Expectativa da semana em Brasília, José Maria Trindade aqui no Jornal da Manhã. Tudo bem, Zé Maria? Bom dia. Salve, muito bom dia, Tiago. Bom dia a todos. Olha, Tiago, a grande expectativa mesmo é esta saída do presidente do Supremo, Dias Toffoli, para esse embroglio aí sobre os delatores e delatados, quem fala por último. O plenário já formou maioria e o delator agora passa a ser uma espécie de auxiliar da acusação. Agora é preciso ali definir detalhes e quais os processos seriam ou não refeitos diante deste reposicionamento do Supremo Tribunal Federal, diante da lei que possibilitou a delação premiada. A grande novidade nessa história toda, Tiago, é uma revolução que está acontecendo nas bases da justiça brasileira. São juízes, representantes de todo o país, que formam grupos e associações longe da AMB, que é a associação maior dos magistrados do Brasil, né, e protestam contra o que os juízes consideram de cesseamento da justiça. Desde ações no Congresso Nacional, no Supremo Tribunal Federal, discursos, falas, os juízes denunciam que está em curso aí um trabalho para diminuir o poder da justiça e dos envolvidos aí no processo, policiais, promotores, procuradores e finalmente os magistrados. Neste caso específico, a proposta dos juízes é levantar uma campanha nacional contra o Congresso Nacional e contra o Supremo. Dizem os integrantes desses grupos de que o Supremo Tribunal Federal não representa a justiça e que o Congresso Nacional não representa o povo brasileiro, está distante. E eles vão claramente aos ataques às imagens dos presidentes da Câmara e do Senado Federal. Portanto, os juízes entendendo aí de que a justiça está muito mais sendo cerceada por um movimento do que ações como esta da lei que regulamenta o abuso de autoridade. No sábado, a AMB, a Associação dos Magistrados do Brasil, foi ao Supremo, registrou a ação direta de inconstitucionalidade e o plenário do Supremo agora terá que decidir alguns pontos da lei. Esta lei é polêmica desde o nascedor, desde a apresentação pelo então presidente do Senado, o senador Renan Calheiros. Por onde passou, as votações foram polêmicas e no final o presidente acabou vetando 33 artigos, mas 18 foram recuperados com vetos derrubados no Congresso Nacional. Então, os juízes e na base estão aí denunciando publicamente o que eles chamam de movimento contra a ação da justiça. Zé, bom dia. O Supremo volta então a analisar essa ação na quarta-feira, né? Esse recurso de um ex-gerente da Petrobras que deve suscitar um entendimento geral sobre o momento de manifestação de réus delatores e delatados. O presidente Dias Toffoli deve mediar, propor uma modulação para isso, que valha só para quem requereu na primeira instância. Você acha que ele vai conseguir maioria para modular ou que vai prevalecer a versão mais radical, aquela dos que querem que valha para todo mundo e que volte mesmo para a fase anterior às sentenças, a maioria, todos os casos em que não houve essa ordem de manifestação? Bom dia, Vera. Pois é, você disse muito bem. É uma parlamentarização ali do Supremo, né? O presidente do Supremo fazendo uma proposta de acordo, tipo um projeto, né? Parecendo um líder de partido político, um relator de uma comissão. Ele vai definir ali para o lado que o Supremo vai andar nesse processo. Ninguém se lembra, como você disse aí, de que trata-se de um habeas corpus, de um ex-gerente de empreendimento da Petrobras, mas ninguém se lembra da origem desse debate. Ninguém debateu especificamente o habeas corpus. E sim, combate à corrupção, constitucionalidade, mas nada sobre o habeas corpus, que lembram aí os ministros, foi aceito, né? E esse habeas corpus, Vera, ele recua, como no caso do Bendini, Aldir Bendini, o ex-presidente da Petrobras. Existem várias ideias, agora o presidente vai, deve ganhar no plenário, porque ele vai elaborar um texto que tenha, né? Obviamente, ele não vai levar um texto perdedor para o plenário. Então, a ideia é ele pegar um pedaço de cada um e fechar um acordo. Isso, eu, sinceramente, não me lembro de ter acontecido no Supremo Tribunal Federal. Agora, no Congresso, é todo dia. Zé Maria, bom dia. Bom dia, essa investida do STF contra o ex-procurador Rodrigo Janot, como é que isso foi recebido aí pelos parlamentares? Teve gente que apoiou, teve gente que achou absurda a decisão da STF, como é que isso caiu em Brasília? Olha, um debate total jurídico e político. Vários juristas vieram dizer que não se pode punir o pensamento. Não houve crime, mas um pensamento. Mas não se pune um pensamento porque não foi materializado. No caso aí, ele, além de pensar, ele acabou colocando num livro esse absurdo. Politicamente, dizem os deputados e líderes ali sobre a força que o Supremo Tribunal Federal está tomando aqui na Praça dos Três Poderes. O conteúdo realmente é polêmico, mas a reação do Supremo como poder foi muito forte, muito mesmo. Porque o Supremo se tornou vítima, os ministros do Supremo, vítima e ao mesmo tempo juiz de todo o processo. Quer dizer, acabaram levando o ex-procurador-geral Rodrigo Janot a uma situação de falta de defesa. Não há como se defender de uma ação. Ele vai recorrer a quem, né? Então, o conteúdo é discutível, é uma situação muito complexa, difícil de imaginar uma situação dessa. Mas a reação do Supremo foi considerada mesmo pesada demais. Bom, e outras reações devem continuar nessa semana, né, Zé? Só pra gente fechar. Sim, há uma possibilidade aí de funcionamento do Congresso Nacional nesses últimos meses aí, tá próximo ali, ao final do ano, né, no dia 17 de dezembro entra em recesso parlamentar. E a prioridade agora dessa semana é a reforma da Previdência. Lembram dela? Sim. Precisa passar em primeira votação, depois na segunda no Senado. Zé Maria, bom trabalho pra você e excelente semana. Muito bem, muito obrigado. Bom dia, bom dia a todos.